É contribuir com a sociedade de uma forma um pouco inusitada, no sentido de que é muito comum as pessoas não terem muito bem uma compreensão sobre o que nós fazemos e ao mesmo tempo quando elas descobrem e começam a entender um pouco, elas ficam admiradas e fascinadas. É ficar curiosa ao olhar uma rocha e sempre observar a paisagem com um olhar completamente diferente, tentando entender como foi formado no passado e reconstruindo os processos de evolução ao longo do tempo. O ser geólico é incrível, porque imagina a gente compreender, entender as transformações e a conectividade da natureza e a gente além disso consegue traduzir essa história que está gravada no silêncio da rocha, com isso explicar as transformações, as mudanças que podem ocorrer dentro do nosso planeta. É me emocionar com cada descoberta, é ter esse privilégio, essa dádiva de ter a natureza como escritor. é poder estudar, poder conhecer todos os processos que moldam o nosso planeta, que tornam a terra o que ela é. É um dom, mas não um dom que você nasce com ele, um dom que você adquire com o tempo, com os campos, com as amizades, com os colegas de trabalho, nas minas, nos grupos e formações, em cada metro que você avança na perfuração, nas viagens Brasil, mundo afora. Ser geólico é incrível. Música 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 Música